O Movimento Negro Brasileiro tem se organizado para a construção do quilombo Brasil-África diáspora. Será um espaço de interlocução, diálogo e de troca de experiências a nível nacional e a nível internacional com as experiências com os povos e irmãos e irmãs da diáspora. Agora, dia 24 e 25 de março, no Rio de Janeiro, nós estaremos fazendo o seminário que tem como tema o racismo ambiental e o que é desenvolvimento sustentável para as comunidades negras. E como que se dá essa relação a nível internacional? Porque aqui no Brasil, a maioria da população negra vive, mora e sobrevive nos espaços urbanos das grandes cidades, enquanto que na África, em alguns países da diáspora, a população negra está na área rural. Então, esse espaço de discussão vai ser importante para a gente nesse seminário, onde também nós estaremos tirando as estratégias e um documento orientador para o movimento negro brasileiro e pensando a nossa relação internacional e nosso diálogo internacional. Então, essa construção vai ser importante a partir da ótica da matriz africana que o negro brasileiro tem nessa construção, não só da preservação do planeta Terra, como também da sobrevivência das populações negras e, de uma certa forma, das populações mundiais no geral.